E aí, o que falar do formação? Cara, simplesmente mudou a minha vida esse formação. Meu nome é Pedro Paulo Calasans, eu sou servidor do judiciário e tenho 22 anos. O formação veio pra mim numa época em que eu tinha acabado de trocar o carro, então eu tava muito apertado financeiramente. Aí eu até conheci com minha mãe, eu falei, pô mãe, eu tô precisando fazer esse curso, eu acho que esse curso vai ser sensacional pra mim, mas eu não tô com dinheiro pra pagar de uma vez. Tem como passar no seu cartão? Ela olhou, olhou pro Márcio, falou, pô filho, você vai fazer curso com o Cristiano Araújo? O que esse cara vai te ensinar? Hoje tá lá, morrendo de vontade de fazer. Mas pessoal, o que acontece? De início eu achei que era muito dinheiro, hoje, caramba, não tem preço. Não tem preço. A forma que você muda tudo na tua volta, cara, é uma corrente muito forte. As suas atitudes, a forma de você falar, a forma de você expressar, a forma que você vê o mundo muda. Eu acho que é isso. O que realmente acontece é que a forma que você vê as coisas, a forma que você escolhe adotar de vida, muda muito. E isso muda todo o mundo na sua volta. Então assim, é incalculável a proporção que toma, as medidas que a gente vai adotando. As ferramentas que o Marcelo ensina, a presença do Marcelo na sala, nossa, é impagável, é impagável. Só que realmente faz pra saber o quanto que muda a gente. E como esse processo é bem estruturado nessa divisão de tempo, em que realmente você matura essa mudança em você. Então eu falo que, sem medo de errar, o formação mudou a minha vida, cara. E assim, a gente ainda nem terminou o primeiro formação. A gente deve estar aí agora na décima aula, décima primeira. E cara, já mudou a minha estrutura. E o que tem de gente pedindo pra eu dar coaching já? Cara, de outro mundo. De outro mundo. Pessoal, não tem caô. Não perde tempo. Estão precisando da sua mudança no seu meio. Não perde tempo. Vem pro formação. Pessoal, abração e vem pro formação.